Na vez de falar, as suas primeiras palavras oficialmente como reforço do Mengão. Bom dia a todos, bom dia nação. Estou muito feliz de estar aqui, já estava ansioso de chegar e vestir o manto. Queria agradecer o Marcos Braz e o Bruno pela dedicação e o carinho. E é isso, cheguei, ansioso e pronto para começar. E pronto para vestir o manto agora, eu peço ao vice-presidente de futebol Marcos Braz e ao Bruno Spindle para entregarem o manto a ele, as suas primeiras fotos. Ao vivo aqui na Flá TV. Fotos do nosso fotógrafo Alexandre Vidal. O Kennedy será o camisa 33 no Flamengo. Agora sim. Caiu bem, Nação O cartão do sócio torcedor Do Nação O sócio torcedor faz a diferença Ajuda muito o clube E agora, após vestir o manto A gente vai para as perguntas da imprensa Mas antes, tem a pergunta do sócio torcedor Do Nação E a pergunta é do Elton, de Campo Grande No Rio de Janeiro Ele diz, bem-vindo ao Guarque querido, Kennedy Você chega em um grupo vencedor Que vem acumulando títulos desde 2019 Você está preparado para fazer o seu nome Na história do Flamengo? Bom dia Sim Estou preparado Ansioso, como falei E pronto para começar a treinar Fazer o meu melhor Para dar continuidade nessa 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 trajetória do clube vencedora E conquistar muitos títulos Pergunta do Wesley Ramon Do portal Urubu Interativo Kennedy, bem-vindo Em 2015 Você atuou ao lado de Gabigol Pela Seleção Olímpica Inclusive Marcaram juntos Você um dia já se imaginou Atuando pelo Flamengo E ao lado do Gabigol Já chegou a conversar com ele Após a confirmação De que você seria companheiro dele? Ainda não tive a oportunidade de conversar com o Gabi ainda Mas Chegou o momento De jogar do lado dele outra vez Foi na Seleção E agora vai ser no Flamengo Pergunta do Max Oliveira Do canal Domínio Rubro Negro Kennedy, bom dia Você se sente preparado para o momento Que colocar esta camisa Que se tornará parte da sua pele E da cobrança de milhões e exigentes torcedores Que fazem parte dessa nação? E qual a posição que você se sente mais à vontade para jogar? Estou preparado Estou preparado Como eu disse Vou fazer o meu melhor Vou trabalhar Para honrar esse manto E E dar continuidade no trabalho Pergunta da Monique Danello Do TNT Sports Kennedy, seja bem-vindo O Flamengo tem jogadores muito talentosos Do meio para frente E jogam futebol ofensivo E de muitos gols Como você imagina que será um entrosamento Com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton e companhia? Vai ser fácil O Flamengo é um Um grande clube Com grandes jogadores De muita qualidade Então Estou chegando para somar E fazer o melhor Pergunta do Pedro Henrique Torre Da ESPN Bom dia, Kennedy Gerson e Pedro Tiveram trajetória idêntica A que você cumpre agora Revelado no rival O Fluminense Saída cedo para a Europa E agora retorno Para atuar no Flamengo Como encarar esse processo E além disso Você chegou a conversar Com algum deles dois Sobre o tema Em busca de alguma dica Para facilitar a adaptação Nessa sua chegada ao Flamengo? Sim, conversei com o Gerson Quando anunciou Ele me mandou uma mensagem Deixando boa sorte E sim, falei com o Pedro Também E ambos desejaram Boa sorte Para mim Letícia Marques Da coluna do Flar Bom dia, Kennedy Seja bem-vindo O Flamengo é hoje Uma das melhores equipes Do Brasil e do continente Mas sabemos que no futebol Sempre há algo a ser melhorado Olhando de fora O que você acha Que pode evoluir no Flamengo E como você pode agregar nisso? O Flamengo Para mim Está o melhor da América E Um time de muita qualidade Então é chegar Para somar Pergunta do Mauro Santana Do canal do Mauro Santana Kennedy, seja bem-vindo Você terá a possibilidade De atuar ao lado De um trio Que já fez mais de 200 gols Pelo Flamengo Como você encara Esse desafio? Vai ser um prazer Jogar do lado Dos três E poder ajudar Da melhor forma Fred Uber Do GE Bom dia Qual a diferença Do Kennedy atual Para o que deixou O Brasil com 19 anos Foi treinado Por técnicos Como o Mourinho Atuou até de lateral E viveu de perto A Premier League E teve períodos De empréstimos Em outros lugares Da Europa São momentos diferentes Aqui Eu saí Muito cedo Novo Então Na Europa Aprendi muitas coisas Como Taticamente Evoluir E É Um Kennedy diferente Pergunta do Gabriel Reis Do canal Paparazzo Rubro Negro Bem-vindo Kennedy O Flamengo está A três jogos De garantir novamente Uma vaga No Mundial de Clubes É um caminho Dificílimo Mas já imaginou Disputar uma final De Mundial Contra o Chelsea Com chance De lei do ex Sim É um longo caminho A gente tem Três jogos pela frente A gente vai fazer O melhor Para a gente Ganhar Mas primeiro A gente tem que ganhar A Libertadores Para a gente pensar No adversário Do Mundial Pergunta do Vene Casagrande Do jornal O Dia Bom dia Kennedy Você é um jogador Versátil E que faz várias funções Dentro de campo Já conversou com o Renato E passou a ele Em qual posição Deseja atuar E brigar Por posição no Flamengo? Não Ainda não Cheguei a conversar Com o professor Pergunta do Rafael Melo Do canal Raflamelo Kennedy Aqui no Flamengo O seu maior concorrente Por títulos Será o Atlético Mineiro De Diego Costa Seu amigo de Chelsea Como você projeta Essa disputa? Gostaria de mandar Algum recado Para o atacante Recém-chegado ao Galo? Não Gostaria de desejar Boa sorte Tati Tavares Da Band Bom dia Kennedy Seja bem-vindo Queria saber Como foi seu primeiro Contato com os jogadores E com o técnico Renato Gaúcho E como você acha Que vai ser a competitividade Por uma vaga No time titular? Ainda não tive a oportunidade De encontrar os jogadores E o Renato Porque eu cheguei de viagem Há pouco tempo Então É isso É trabalhar Fazer o meu melhor E chegar no nível Dos jogadores Pergunta do Sidão Marinho Do Agito Esportivo Kennedy A parte ofensiva Do Flamengo Não perdeu Seus jogadores De 2019 Rascaeta Everton Ribeiro Bruno Henrique Gabigol Continuam formando O ataque titular Vitinho Michel E Pedro Estão buscando Seus espaços Você tem noção Do desafio Que terá pela frente Para buscar a titularidade No time? Sim É um elenco De muita qualidade Então É No dia a dia Treinando E Fazendo Fazer o meu melhor Para ajudar a equipe Pergunta do Marcos Vinícius Do canal Tudo pelo Flamengo Bem-vindo Kennedy Você sempre demonstrou Vontade de atuar Pelo Flamengo Hoje Oficialmente Vestindo o manto Qual é a sensação E qual conselho Você daria Para o jogador Que hoje Também tem essa oportunidade Sensação única Não vi a hora De vestir O manto E Quando eu peguei A camisa Ali no No aeroporto É A ficha caiu Porque É É um clube Gigante E De muita história Penúltima pergunta É do Marcos Coelho Da Rádio Tupi Kennedy Como é defender Uma equipe Que você foi adversário Durante boa parte Da sua vida Nos tempos de Fluminense E como vai ser Esse reencontro Pode repetir a pergunta Como é que vai ser O reencontro Com o Fluminense Seu adversário De bastante tempo Quando você Vestiu a camisa Do Fluminense Vai ser natural Agora Estou vestindo O manto do Flamengo E fazer o meu melhor Última pergunta É do Renan Moura Da Rádio Globo Bom dia Kennedy Você acha que o Flamengo É a porta para alcançar O auge da sua carreira Aos 25 anos Após o Chelsea Não acreditar tanto em você Com empréstimos consecutivos Nas últimas temporadas Sim Como eu falei O Flamengo É o maior Da Europa E Da Europa Da América Latina E E É um time Que todos Estão vendo Um time grande Então É trabalhar Fazer o melhor Para alcançar o sucesso O Flamengo É isso Muito obrigado Ao Kennedy Pelas perguntas Pelas respostas Aqui na coletiva Agora o vice-presidente De futebol Marcos Prat Vai responder